Estou sentado sobre um mundo que me parece bem mais redondo Eu me recordo que antes não era assim Que estranho, as vezes é suficiente Uma mão se estende até a alma A vez de me perder entre as estrelas Então espero com calma Estou perdido no mundo Ao seu olhar eu me rendo Eu prendo no seu sorriso Que ilumina o infinito Alguma coisa me suporta Será que é a sua boca, a sua liberdade De forma segura a sensualidade E ela está pronta para te ler Ela expira os meus olhos Preenche o vazio Me faz sentir vivo e respirar Ela sabe entender Sabe como fazer Me faz sentir vivo e respirar Se recomeço pelo fundo Estou sentado aqui Eu sou o mundo Eu sou o mundo A decisão do que eu sou Você também Me vendendo Quero recomeçar o risco E ver o que não Vivemos no passado Me perdoe se te deixei faltar de alguém E a estátua é o distante Ela inspira os meus sonhos Me enche o vazio Me faz sentir vivo e respirar Ela sabe entender Sabe como fazer Me faz sentir vivo e respirar Sabe como me prender Como fazer Você me faz prender Me faz sentir vivo e respirar Ela inspira os meus sonhos Me enche o vazio Me faz sentir vivo e respirar Ela inspira os meus sonhos Me faz sentir vivo e respirar Ela inspira os meus sonhos Respirar Respirar